8 milhões de reais vão ser investidos no próximo ano em ações culturais para divulgar o turismo brasileiro no exterior. Para liberar os recursos, a Embratur lançou um edital de seleção de projetos. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro e os projetos deverão ser executados entre os dias 14 de abril e 31 de dezembro de 2014. De acordo com o edital, as ações de patrocínio deverão acontecer nos países considerados prioridade para a Embratur, incluindo Rússia e China. Os projetos patrocinados também poderão ser realizados no território nacional, desde que voltados prioritariamente aos estrangeiros. Para mais informações, acesse o site da Embratur.